MÚSICA Qualquer escolher a sua chance porque tanto faz Quando não há esperança a poesia se desfaz É só fechar os olhos e esquecer do mundo e nada mais E então morrer em paz Faz tanto tempo que eu não consigo ver o sol nascer Mas essa noite eu vou seguir até o amanhecer Faz tanto tempo que eu não consigo ver o sol nascer Mas essa noite eu vou seguir até o amanhecer Sabe, estuda por necessidade, talvez não fosse a velocidade Tão importante pra compreender o universo dentro de você Roda tudo inteiro sem parar Valores falsos, seus pés descalços Te levam sempre pro mesmo lugar A qualquer hora você vai dançar Tanto sonhos guardados e ninguém pra te ajudar Seus castelos de areia vão correr pro mar Essas ondas gigantes podem te afogar Essas ondas gigantes podem te afogar E o tempo vai passar Faz tanto tempo que eu não consigo ver o sol nascer Faz tanto tempo que eu não consigo ver o sol nascer Mas essa noite eu vou seguir até o amanhecer Tanto sonhos guardados e ninguém pra te ajudar Tanto sonhos guardados e ninguém pra te ajudar Faz tanto sonhos guardados e ninguém pra te ajudar Faz tanto tempo que eu não consigo ver o sol nascer Faz tanto tempo que eu não consigo ver o sol nascer Mas essa noite eu vou seguir até o amanhecer 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 O amanhecer